Dumont, um passatempo diferente, informa a hora certa. Bom dia pessoal, tá começando o nosso Duda Alegria, bom dia aqui, bom dia maiorzinho, tudo bem? Bom dia, Duda, bom dia menina Duda, bom dia quadriculada pra você também, Duda. Quadriculada? Bom, agora presta atenção, olha os meus olhos. Olhe aí nos seus olhos. Olhe, olhe. Olhe aí. Tá olhando? Zói bonito? Zói bonito, hein? Zói bonito? Bom, tá olhando, o seu também, pra cima e pra baixo é lindo. Bom, tá olhando nos meus olhos? Agora diga-me, diga-me com toda sinceridade. Ó o manelzinho. Ei, ó o manelzinho. Cuidado, 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 cuidado. Bom, agora diz se esses chorados aqui têm alguma dificuldade, presta atenção. Primeiro, o que o livro de matemática diz pro livro de português? E a segunda, quem atende muita gente de cara feia? E que nome? Não sabe? Vamos te perguntar. Bom, se vocês vão ficar pensando, o Brandão também, eles falam, a carta é de Ilhéus, Bahia, do Juliano Rocha, que tem 14 anos, assiste programas todos os dias, everyday. E agora estou nos inglês, nos espanhol. É, everyday, todos os dias. Eu gosto de everybody, todo mundo. Pois é, eu gosto de todos. Vem cá, everybody nós dois aqui. Everybody nós dois aqui. Sim, sim. Então vai lá, um pra depois. Eu vou falar em espanhol, Laura, sim? Eu abro em espanhol que eu abro em português e a gente vai falar em portuñol. Em portuñol. Vamos lá? O quê? Qual o signo do bejerro? Ai, não aguento mais falar em signo. Qual o signo do bejerro? Touro? Touro? Esse cara que falou em avacalhão, né? Tá bom, vamos probando isso aqui, né, pro Sailor Moon. E daqui a pouco a gente volta? Então tá, vamos. O bolo suco é que refresca. O melhor do iogurte é que alimenta. Se misturar, que bicho dá? Chegou o Frutas Mix da Nestlé. O primeiro suco de fruta com iogurte. Frutas Mix. O mix do bom e do melhor. I love you, baby. I love you. Chegou o novo Doritos. O sabor diferente. Demais. Muito louco. Doritos. Gostar é pouco. Você vai ficar é maluco por ele. Certo. Eu vejo um ano novo, eu vejo você. Cheia de tudo que é novo. De tudo que é bom. De tudo que é bom. De tudo que é bom. Calor, festa, viagem, amor. Com a efeito das minhas milhões. Tem sol. Tem energia. Tem sol. Tem você e eu. E tem sempre qualquer cor. Sempre. Sempre coca a cor. Sempre coca a cor. Fala, o anordem, achei que ia cantar. Então canta, vai. Pode cantar, dona? Claro! Então solta atrás, mosquinha! Vamos de reggae, chote hoje. Pica, torneira, ferrolho, não consigo nem beber. Quase encontro um refolho, fico mais a te querer. Pica, torneira, ferrolho, não consigo nem beber Quando encontro um repolho, fico mais a te querer Mela, melado, peteca, gosto muito de te beijar Você é o meu amor, não há o que negar Mela, melado, peteca, ouça agora o que vou falar Limpe logo o seu nariz, pois grudadinho na pontinha Tem uma mela, melado, mosquinha, que pousou no meu rimar Mela, melado, peteca, gosto muito de te beijar Ai, ai, você é o meu amor, não há o que negar Chega, pronto, acabou, acabou, acabou Acabou? Pronto, pronto Amanhã a gente tá aqui de volta, tá bom? Amanhã tem ação musical aqui do programa, você não pode perder Vá viquinho, tá? Um beijo bem grande, até lá Tchau Me leva contigo É um novo universo com novos desafios O mundo precisa de mais heróis Minerói Herói Gold Herói Games Super-herói Novas revistas Herói, nas bancas Era o Nando Me convidando pra ouvir a décima sinfonia do Beethoven no carro dele Mas o Beethoven só escreveu até a nona Hum, tem alguma coisa no ar Airado Lacta Ao leite, branco e recheado com chocolate branco Airado Lacta Pra quem pega as coisas no ar Bandai apresenta Os Cavaleiros do Zodíaco Gêmeos são os guardiões do universo Aquário Tem coragem para vencer Capricórnio São os seus heróis Leão Os Cavaleiros do Zodíaco Vêm com armaduras de metal Exclusividade Bandai Fique esperto Os verdadeiros Cavaleiros do Zodíaco São da Bandai Compre agora Compre agora Compre agora Compre agora pelo sistema Postage Máquina fotográfica importada Fotomagic Já vem com filme a cores, bateria e flash Fimato Máquina fotográfica Fotomagic Mais fotocamisa Mais CD 24,90 Só 24,90 Faça seu pedido pelo sistema Postage Ligue grátis 0800-3133-00 Não dá pra perceber que eu gosto tanto assim da barra Tá? Ah, agora dá Olha Quanto chiclete balabuz com figurinha da barra eu tenho É a maior delícia As figurinhas são altas adesivas Pra você colar aonde quiser Até nesse lindo pôster Que você troca por 20 embalagens Chiclete balabuz com figurinha da barra Qual é a senhora essa delícia? Oi criançada Eu sou a fada madrinha E moro aqui na Terra Encantada Aqui é tudo muito legal e divertido Todos os bichos aqui falam Você sabia? Você pode falar com o canguru albino Ou com a lontra tagarela Ligue e fale com os duendes da floresta Ou com esse pequeno polegar Veja só como ele é espertinho Ligue pra nós Nós estamos esperando a sua ligação Você liga que nós atendemos, tá? O telefone é este que está na sua TV Está no ar O delicioso Pirocóptero, o pirulito que voa. Rede Manchete, 12 anos. Crazy, uma revista como você nunca viu antes. Quadrinhos, videogames, RPG, cinema e muita animação. Crazy traz as poderosas gatilhas de Sailor Moon, os super-heróis mais radicais e Loaded, um jogo animal. Crazy já está nas bancas, você vai ficar maluco. A dos mais terríveis inimigos, Sailor Moon. Liderados por Cogiro, eles têm a missão de defender o mundo contra o guerreiro Dicas, os Guardiões do Universo. Peça na sua locadora, Sailor Moon, Guardiões do Universo. Você não pode perder. Pois é, pessoal, vocês agora estão preparados? Preparados pra quê? Pra quê, Duda? Pra assistir um sucesso na Europa, no México e aqui no Brasil. Ah, já sei! O quê? Descobri! Sobre o quê? Já sei o que vai acontecer. O que vai acontecer, rapaz? O que vai acontecer? Não estou entendendo nada. A vida hoje já começou, esse bloco toda misteriosa. O que vai acontecer, então, Manelzinho? Vai começar agora! Ô, tá na hora do Cavaleiros do Zodíaco! Ah, acertou, viu, Kim? Agora ele acertou. Esse papo dos Cavaleiros do Zodíaco, ele sabe tudo. Até que sim, até que vi que esse cara acertou uma coisa, hein? Pois é, tá na hora agora de assistir a aventura dos Cavaleiros do Zodíaco. Tô aqui, tô grudadão na TV. Vamos ver, então? Vambora! Muita diversão pra vocês agora, tá? Os Cavaleiros do Zodíaco. Vamos ver e daqui a pouco a gente volta. Roda aí, com a TV. Legal, legal, legal. Sempre alguém no Cosmos, ajudando o Cavaleiro a vencer. E só o vencedor pode vestir sua armadura de ouro. Eu sei que esse torneio vai fazer nosso universo tremer. Guerreiros são guerreiros, mas estrelas é que toque o tesouro. Ceia e os outros Cavaleiros finalmente travam a última batalha contra Fênix. O Cisne contra-ataca o golpe espírito diabólico de Fênix e leva vantagem sobre ele. Entretanto, Fênix se transformando num demônio cheio de ódio, não sofre nenhum dano na mente. Pelo contrário, ele ataca com o golpe mortal a ave Fênix. Mas Ceia, protegido pela armadura de ouro restaurada e apoiado pela amizade dos Cavaleiros, encurrala Fênix. O Segredo de Fênix. Versão Brasileira, Gota Mágica, São Paulo. Rick. Rick. Conte-me o que foi que aconteceu na ilha da Rainha da Morte. A ilha era um inferno. Um inferno? Sim, mas você nunca vai entender. Por favor. Me deixe com nós. Rick. Rick. Descançados, seus idiotas, nunca vão entender. Tome. Tome isso, Ceia. Tomei, Fênix. Tomei sua força, Pegasus. Tomei. Tomei sua força, Pegasus. Rick. Você não me surpreende que eu tenha perdido O que foi que aconteceu, Ikki? Por que você mudou tanto? Por que? Me conte Ikki Meu irmão Ódio 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 te dará força Ikki Você deve odiar tudo Aquele lugar Era o inferno Ikki Há quantos anos você chegou à ilha da Rainha da Morte? Quatro anos, senhor Quatro anos E você ainda não entendeu do que precisa para ser o mais forte Oi, turminha Que tal pegar peixe? Este é Pega Peixe O jogo diferente da Glaslite Peguei um peixe Pega peixe, pega peixe Peguei um peixe Peguei É a Pega Peixe da Glaslite Pescou Ganhou Mas está tudo bom É uma estrela Abre para o seu sal É para deixar brinhar Ao sal Para que todos possam vê-la Não deixando o tempo agostar É o sol Tem Natal no pedaço Panetone Balduco O gosto do Natal Gente, olha aqui Esse daqui é o Lego Cidade Tem posto de gasolina Ônibus espacial Patrulha com barco Super divertido Ó, mas não fala essa palavra Porque senão você não ganha, hein? Em vez de falar divertido Você fala Educativo Ajuda a motricidade Motricidade Guarda essa palavra Não é fácil, ó Lego Cidade Motricidade Lego Cidade Motricidade Lego Cidade Pé de Lego Pé de Lego Pé de Lego No Natal Chegou o Babalu Banana Macio, gostoso E com recheio líquido Nada mais gostoso Que um Babalu Banana O chiclet Cheio de sabor E com recheio Babalu Banana Que chegou Nada mais gostoso Que um Babalu Banana O chiclet Cheio de sabor Branco Que morria com um tiro Toma pra chia E o urso preto Que morria com dois tiros Mas o caçador Só tinha duas balas Ele matou o branco E o que fez com o outro? Pensou Sabe alguém? Não sabe Ninguém sabe É o seguinte, gente O caçador Cadê? Ah Como o preto Só morre com duas balas Com dois tiros E o caçador Só tinha uma bala Sobrando Ele se escondeu E deu um susto No nosso preto Ele ficou branco E deu um tiro Interessante É legal, né? Manda a sua Vai Aí, Brandão Nove pessoas Trancadas Riem Se você Trancar mais uma Todas choram Não sei Não sabe? Nem, Brandão Não sabe? Não! Nove mais um Quanto é que é, Duda? Dez Então, se o nove Pessoas presas Eu botei mais uma Ficar o quê? Dez Dez presas E uma pessoa Desprezada Chora Não, gente Tá ficando difícil Isso, hein? Ô, Duda Qual é a parte do corpo Que aquece no frio? Não sei Não sabe? Não sabe, Duda? Não! É a coxa Que aquece no frio? Não tem o seguinte Se você é no frio Você não bota a coxa por cima? A coxa Cuidado, mano que estronca O pulmãozinho no frio Não é, Duda? Tá, agora Entendi Então vamos encerrar o programa Mas a manhã Não, não encerra, por favor Quer fazer o quê? Eu vou ficar muito triste Encerrar o programa Mas se não encerra Vai fazer o quê, então? Vamos ficar aqui conversando Que nem dois amiguinhos Até amanhã, né? Até amanhã Não, não dá Porque amanhã é só Ai, não, não, Duda Deixa eu falar pra você uma coisa Amanhã a gente tem convidado Aqui no programa Tem? Tem Muita coisa boa Que acontecer aqui amanhã Você não pode perder, tá? Eu vou ficar te esperando aqui As nove Mas me encerra o programa Por favor, Duda Ai, meu Deus do céu Eu adoro o banhozinho Eu também te amo, Duda Vou te dar um beijinho Ai, eu falei pra eu dar um beijinho Não é pra me morder, não Desculpa, Duda Um beijo Pronto Então como eu adoro você Deixa eu te dar um beijo também Tô com ciúme Tô querendo Ai, meu Deus do céu Ai, que cabelo na boca A gente encerra o programa Amanhã às nove e quinze Eu tô de volta, tá? Um beijo bem grande Até amanhã Tchau 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 Olha a maquininha dela aqui Da Baby Brink E ele vem com o uniforme Do seu time E olha que legal Quando você aperta as costas dele O quê? Você torce pra outro time? Tudo bem Tem mascote Com o uniforme Música de outros times Mascote da Baby Brink O seu companheiro de torcida O problema é se mais alguém na sua casa Torcer pro mesmo time Chegou o sedução da Nestlé Esse nome é muito forte Vamos proibir O recheio cremoso de chocolate é provocante A casquinha é de arrepiar Provoca Arrepia E a cobertura com toque de chocolate branco É uma tentação A Nestlé não é mais a mesma Sedução da Nestlé Corta O bombom recheado de segundas intenções Futebol é arte Violência é crime Rede Manchete Junto com você Olha o passarinho Fotografa essa No mês das crianças Você compra dois filmes suje E leva o exclusivo Cavaleiro do Zodíaco Série Bronze Pra presentear seu filho Olha o Cavaleiro do Zodíaco Não perca Compre filmes suje E colecione os Cavaleiros do Zodíaco Seu boneco Nas paradas O novo programa de auditório da Manchete Com as grandes atrações musicais do momento Eu sei feliz Só pra contrariar Eu também Mas comigo Mamonas Assassinas Mamonas Assassinas E o teu chamego Negritude Júnior A gente será feliz The Fever E mais Show de Galouros Um júri selecionado com a participação de Magda Cotrofi Rogéria Chiquinho Escarpa João Roberto Kelly e outros Seu boneco nas paradas Neste sábado Seis e meia da tarde Eu vou contar um segredinho Aqueles pratos gostosos que aparecem nas novelas É eu que faço na casa da dona Suzana Ela me pega as minhas receitas, bela E faz tudo igual na televisão Copiar minhas receitas com caldo magico É mole Caldo magico Ah, que sabor e de humilho Ih, tá me imitando, hein, Elceira É que eu me entusiasmei falando dela Caldo noche O caldo nobre da galinha azul Molico Em lata Ou caixinha Pronto para beber Sinta-se E bem com o molico Agora, a partir do episódio 21 O inspector volta para ajudar o Sobrae E eles estão compostos por um casal É super legal Eles ficam tentando manter a ordem Soca, lutando contra criminosos Tudo isso Tem até carro especial Que é o carro Sol Líder É super interessante E vocês vão curtir agora A estreia hoje Episódio inédito Tá legal? Vamos curtir então? Agora é pra vocês, tá? Roda aí, MP Sol Brain O líder Sol Braver O robô Sol Dozer E a super equipe completa E ainda heróis gigantes pra você Com ação total Lute Sol Brain Lute Sol Brain Ficou assim? A moda agora é uma linha de tricô Lute Sol Brain Que foco Da última moda Prevenção A sociedade Sim Sim Faz assim E na floresta Vida Os Magic Duendes Diz o detalhe do sorte Magic Duendes Glavite Que sorte Você tá aí Um mundo encantado De carinho Com tanta coisa incrível Tem até um ventilador Feito pra você Não é uma sorte A arborizinha dos Magic Duendes Dá suco É a laranjinha Hum Gostosa Magic Duendes Glavite Boa sorte Voltamos aqui Tinho do funk Mareuzinho E quem se empolgamos Nossa O que é isso? É a dança da cabeça Bom Vamos para as perguntas Aí gente Acalm Vamos para as perguntas A Brandão Eles comentaram O programa inteiro Da chamada Do que o José Ribamar de Castro De São Luís Maranhão Mandou O mestre sabe responder O que empadinha de rodoviária Diz pra azeitona Derrubou A nossa brincadeira Derrube o Brandão E derrubou mesmo Nada Você já viu o empadinha de rodoviária Que tem azeitona É isso aí Brandão Então fala sua agora Se prepara para mais um tombo Brandão Essa você vai derrubar mesmo Quem me diz a resposta Por que o que foi Por que a Serra comprou o vestido preto? Não sabe Brandão Ele falou que ia para não ficar a Serra pelada Não é porque ela está de luta Ela casou com o Morro Falei que ia derrubar o Morro Não derrubou mesmo A Serra casou com o Morro Ele ficou de luta Ele ficou ousa a ser vestido preto Falei que eu vou dando a acertar Mas tudo bem Não tem problema não Amanhã a gente está de volta Com o Pergunte ao Brandão Para ver se derrubou Solta o sorvetinho Com o derrubo o Brandão Para ver se derruba ele de uma vez Amanhã a gente volta 9 e 15 aqui na manchete Um beijo bem grande Até lá Tchau Assista agora Cavaleiros do Zodíaco Terceira fase Com episódio inédito E logo depois Momento Mulher E logo depois E aí pessoal Vocês gostaram das nossas primeiras aventuras? É isso aí Agora de segunda a sexta Às cinco da tarde Ah, você vai nos encontrar aqui Na manchete Nós somos A turma Para ver Ih, mas não fica muito perto da TV não Porque senão a minha ideia Pode transformar você Numa tardinha Oferecimento Ploque O Chicle Divertoso Pepsi Gol Chegou o Pepsi Gol A melhor jogada da temporada A Pepsi montou oito times de cores diferentes Cada dia um time bate o pênalti Cada quadrado do gol corresponde ao número Cada tampinha tem uma cor, um número e um valor Se o pênalti batido corresponder ao da sua tampinha Você já ganhou Junte suas tampinhas Pepsi Gol Sua jogada para ganhar Let's go Você sabe, né? Pênalti É comigo mesmo Justo Raidron Nada detém esta febre Vem o Raider Acabe com ele, RX Força, Robo Raider Atacar Max abre Emoção na medida certa Garmin Raider RX A Bruna me pediu para ajudar A fazer uma massagem doinho Na barriga da perna dela Mas massagem doinho Ela pode fazer sozinha Tem alguma coisa no ar Airado Lacta Ao leite, branco E recheado com chocolate branco A Bruna tocou no meu ponto fraco Airado Lacta Para quem pega as coisas no ar Olha aí, galera A edição número 11 de Heróis do Futuro Está demais Para começar uma entrevista exclusiva Com os Cavaleiros do Zodíaco Heróis do Futuro mostra como o mangá Juntou o futebol no Japão E a saga dos Kamen Riders Os mutantes metade humanos Metade capanhotos E tem mais Heróis do Futuro lança o grilo do crossover E desfaz a dúvida de quem veio primeiro Grátis numa caixa para você guardar As 10 edições de Heróis do Futuro E o concurso que dá um super videogame Heróis do Futuro Arrebentando nas bancas Lançamento da Preza Editora Ou um dos maiores que foram vários É, tem vários sucessos marcantes pra gente Vento Ventania, né? Vento Ventania, né? Vento Ventania, me leve para as bordas do céu Eu vou puxar as barbas de Deus Quero juntar-me a você e carregar os balões pro ar Quero enrolar as pipas nos fios Mandar meus beijos pelo ar Vento Ventania, me leve pra qualquer lugar E qual você acha que foi o primeiro sucesso do grupo assim Que lançou o Biquíni Cavadão? A gente teve muita sorte porque a primeira música que a gente lançou Já foi uma música muito forte que era o Tédio, né? Então a gente cantava Sabe esses dias em que horas dizem nada E você nem troca o pijama Preferia estar na cama Sentado no meu quarto O tempo voa lá fora A vida passa e eu aqui à toa Eu já tentei de tudo Mas não tenho remédio Pra livrar-me desse tédio E essa música toca até hoje, né? É, se a gente não tocar no show, a gente leva a pedra E tem mais sucesso? Ah, tem várias Tem timidez, tem Zé Ninguém Eu sou do povo, eu sou Zé Ninguém Aqui embaixo as leis são diferentes Isso é impossível, né? E vocês falam nas músicas de todo tipo de coisa De problemas de adolescente Todo tipo Saudade, agora você tava falando, né? Eu acho que é uma coisa assim Que a gente fala muito o que a gente sente, né? E como a gente começou muito novo A gente tinha 18 anos Então a gente falava Naturalmente as coisas de adolescente Porque nós éramos adolescentes E conforme a gente foi crescendo A gente foi mudando um pouco A nossa característica Assim, em termos de letra, né? Mas a gente fala E você tá ali no começo do grupo, não tá? Todos nós estamos Ah, é a mesma formação No começo do grupo? É a mesma formação É difícil manter assim 10 anos, né? É, eu acho que de repente Um dos segredos Quer dizer, não o segredo, não é Eu acho que o que une a gente São muito mais os laços de amizade, né? Quer dizer, o estilo musical Como eu falei antes Cada um ouvia um tipo de música Quer dizer, a gente não se juntou Por uma afinidade musical Ah, vamos formar um grupo Pra tocar um determinado tipo de música A gente se juntou Porque nós éramos amigos E de repente A gente resolveu usar a música Como uma forma de expressão da gente E tá dando super certo E dá, Bruno, desse telefone de contato Pra quem quiser contratar vocês Pra show É, a gente vai estar dando alguns shows Pelo interior do Rio e São Paulo Nas próximas semanas Mas o pessoal que estiver interessado Ligar pro Rio de Janeiro 021-493-1984-493-1984-493-3480 Então, daqui a pouco a gente volta Pra conversar mais um pouco Com Biquíni Cavadão, tá? E já no encerramento Ah... Antes de encerrar Mas onde surgiu esse nome? Que eu tô curiosa De onde surgiu o Biquíni Cavadão? O nome Biquíni Cavadão De onde surgiu De uma sugestão Do Herbert Que vieram estar lá Não tem A menor ideia Do que ele pensou Na hora que ele sugeriu o nome Mas A gente, inclusive A gente nem é muito de ir à praia E não sabe Biquíni Cavadão, né? É, com certeza Então, obrigado Vocês terem vindo aqui no programa Obrigada a vocês E sucesso pra vocês, tá? Obrigado Então é isso aí, pessoal Amanhã a gente tem encontro Marcado às 10 horas Aqui na TV Manchete Beijo grande Até lá Tchau No dia da criança Vamos descobrir o mundo com Tama Como é gostoso brincar no parquinho Fazer novos amigos E sair por aí Tama O seu gatinho de estimação Que tem a idade da aventura Tama Sucesso no Japão Agora também no Brasil Nesta quinta No dia da criança Às 9h15 da manhã E às 5h30 da tarde Niuquibar Niuquibar Todo gostosinho Niuquibar 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 Querendo ver a coisa tão pouquinhas Ele é a maior sensação Tão gostosinho Na praia, na rua, no supermercado É a maior curtição Bem garotada Bem ligeirinho Vem pegar esse fofinho Tá bem fofinho Todo gostosinho Esse neguinho é muito fofinho Niuquibar O chocolate fofinho Da Nestlé My Magic Diary Da Cássio Agora tem um toque mágico Você pode trocar mensagens secretas Com uma pessoa muito especial Pode até desenhar amigos E fazer coisas engraçadas Tudo vai mudar Meu sonho vai ser real My Magic Diary Da Cássio A minha amiga Ela foi viajar Então uma acontece A gente fica uma com a chave Da casa a outra Pra dar uma olhadinha Pra limpar Aí eu olhei pra cortina Tava tão amarela Assim que aqui tem bastante poeira Bastante coisa Eu pensei Vou lavar essas cortinas dela Coloquei de molho, claro Vamos, né? Quando eu cheguei E olhei as cortinas Eu pensei que ela tinha posto Cortina nova Quando olhou Que veio a cortina branca Eu perguntei O que é que fizesse Com a minha cortina, Nilza? Eu só dei um abraço E um beijo, né? Como faz Como mostra Você sabia que uma pesquisa Mostrou que as pessoas Muito magras São muito mais complexadas Que as pessoas muito gordas? É verdade Se você é muito magro E quer ganhar peso Músculos E não gordura Preste bastante atenção Você já ouviu falar Na Academia em Cápsulas? É por este nome Que é conhecido Nos Estados Unidos O Stronger O Stronger é um produto Formulado especialmente Para pessoas Que precisam aumentar O peso E ganhar massa muscular Você sabe que as pessoas Muito magras Sofrem mais de complexo Do que as pessoas gordas? O Stronger age No peixe de fibras musculares Aumentando e modelando Os músculos de todo o corpo Com o Stronger Você ganha o bumbum durinho Coxas rolistas E bem torneadas Braços fortes E bonitos Agindo nas fibras musculares O Stronger modela o seu corpo E traz para os homens Massa e músculos E para as mulheres Pernas grossas e torneadas E um bumbum arrebitado Ligue já 011-287-5000 Compre já Compre agora Compre agora Pelo sistema Postal Máquina fotográfica Importada Foto Magic Já vem com filme A cores Fazeria Máquina fotográfica Máquina fotográfica Foto Magic Mais relógio Aquamá R$9,90 Só R$29,90 Faça seu pedido Teste sistema Postal Ligue grátis 0800-3133-00 E aí Sando E não te sofreu Não acredito, não sabe Sabe? Não sabe não, né? Fumaça Esse é o homenage ao Bino E quando pega Na máquina de fogo Ali Parece que gosta de brincar Fica assim Fica todo mundo Fumaçado aqui Pois é Essa é o homenage ao Bino Tá, Bino? Tá Por quê? Não Quanto mais cresce Menos você vê Quanto mais a fumaça cresce Mais ela vai se espalhando É isso aí, Bradão A fumaça se dissipa Quando ela cresce Pois é E qual é o astronauta Que usa o maior capacete? Sabe? O que tem a maior cabeça Bradão, ó Ô, Bradão Qual é a parte da galinha Que nasce numa orelha? Tomou café hoje Ele não tá sabendo nada Bradão Você já viu Alguma orelha Que não ovo? Essa ele pegou pesada Você mandou mal essa Ô, Bradão Toda a parede Toda a orelha Toda a orelha Lá no fundo Ela é ovo Essa não tinha nem como ele adivinhar Não tinha mesmo Mas essa é uma pérola da adivinhação Né, Dudu? Então, amanhã a gente tá Peraí, não se entraia Tava querendo disfarçar E encerrar logo o programa Que isso, Duda? Não, tudo bem, né? Não se maltrate, Duda Qual é a música? Eu sou forte Eu me alimento Ah, é aquela Aquela que você gosta, Duda Por favor, close up no semblante da Duda Meu Deus do céu Mas é tralha, não é mesmo? Eu sou forte Eu me alimento Eu sou forte Eu me alimento Tem vezes que a fome é tanta Que dá vontade de comer Tijolo ensopado com cimento Com balba Com baba Com baba Com baba de jumento Eu vou me afogar Suco de cebola Minha sede vai nadar Milk shake com mostarda Sorvete, cobertura Quechup Batata Açucarada Misto quente Minhocado Salada Com pimenta Agora contigo Eu sou forte Eu me alimento Minha beleza é irresistível No baile Eu arrebento O que é isso, Duda? Eu pude pôr esse ar Não dá mais tempo de ouvir Graças a Deus Não dá tempo? Não Então, gente, amanhã nós estamos aqui de volta No programa Duda Alegria Tá, então amanhã a gente está aqui de volta No programa Duda Alegria Às 9h15 aqui na Manchete, tá? Um beijo bem grande Até lá Tchau 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 A gente não quer Mas tem que passar um sabão Lavadora Arno Mas rapidinho Já são águas passadas e pronto Centrífuga de roupas Arno Ah, meu filho, passa Passa aqui Eu tô passando mal Ferro de passar Arno Dia das mães Arno Com a garantia de ser Arno Tô com uma falta de Arno Duas coisas estão sempre na moda Um presente do Barra Shop e um carro novo Só aqui você tem os melhores nomes da moda E ainda pode ganhar um carro por dia Comprando o presente da sua mãe Já imaginou? Sua mãe super na moda e de carro novo Existe coisa mais fashion do que concorrer a um carro por dia A chave tá aqui, ó Do Barra Shop No dia das mães Um carro por dia no Barra Shop Nesta quarta Jennifer O'Neill Uma fotógrafa conhecida internacionalmente John Eric Hexon Um dos modelos mais requisitados do mercado O mundo da moda A serviço da autoespionagem Retrato falado Nesta quarta 9h45 da noite Eu já falei pra ela Não precisa comprar um produto pra limpa piso e azulejo Outro pra louça e talher Outro pro banheiro Compre um só Sapolio Rádio Líquido Às vezes dá vontade de mandar essa patroa embora, viu? Mas é que ela já tá comigo há tanto tempo Gosta das crianças É de toda confiança Sapolio Rádio Líquido Tudo limpo Tudo brilhando Se bem que essa musiquinha que ela escuta, ó Essas são as novas sobremesas brasileiras, moça Feitas com puro leite, moça Pudim de leite, moça Com calda de caramelo Manjar de coca Com calda de ameixa Prontinhas pra comer E tão gostosas Quantas que eu faço em casa Dizem Vamos ver se elas são tão gostosas mesmo Sobremesas brasileiras, moça Do jeito que sua família gosta É isso aí Vamos acordar, galera O dia está começando Está entrando no ar a primeira edição Do programa O Johnny Crash Uhul Oh, mais barulho dentro do rádio O programa patrocinado por Nestlé Crunch Para começar arrebentando Vamos rolar o som do barulho Para tirar você da cama Crunch O chocolate do barulho Está Nestlé Vamos rolar o som do barulho Vamos rolar, Duda Eu? Estou fora É comigo, é contigo É comigo, é contigo É com meu umbigo É comigo, é contigo É com teu umbigo Eu tenho uma amiga Que canta, que canta, fala e gosta tudo do que eu digo É com meu umbigo É comigo, é contigo, é contigo É comigo, é contigo, é com teu umbigo Eu dei um beijo na namorada Ela tremeu tanto E peguei o outro Ao meu amigo É comigo, é contigo, é contigo É comigo, é contigo, é com teu umbigo Eu danço Samba, charme, funk No baile, para as louras Mulatas e morenas E até para a Duda Eu sou um perigo É comigo, é contigo, é com teu umbigo É comigo, é contigo, é com teu umbigo Canta, Duda Gostou, Duda? Adorei, é lindo É comigo, é contigo, é com teu? É comigo, é contigo Ah, viu? Agora, é comigo, é contigo, é com teu É umbigo Que animação, Duda É, porque a música é muito, eu gostaria Você vê que eu gosto assim, que a trália está melhorando É, Duda É, tá, vocês estão ficando bonitas Você está gostando, né, Duda? É com o erro que a gente aprende mesmo É com o erro que a gente aprende e também tem uma coisa, né? A nova aquisição da trália é do Rosário Oswaldo Oswaldo Rosário É, é uma boa também, que está ajudando bastante Ele, 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 ele sim é um trália Engasgou? É a trália da minha vida Engasgou? Não, não, não Eu quero dizer que o Oswaldo é a trália que me acompanha Não, faz de novo, então Ele, 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 ele É a trália que me acompanha Tadinha, ele não é trália, né? Não, não, trália é afetivo, né? Eu sei Então tá, então vamos encerrar o programa Mas amanhã a gente está aqui de volta às 21h30, tá? Tem mais música, né, Duda? É, e eu espero por vocês Um beijo bem grande Até amanhã Tchau. 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 de volta, tá? Às 9h15, aqui na Rede Monchete. Um beijo bem grande. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau.